Pessoal, eu estava passando aqui na rua Miranta Mandaré, uns 200 metros aqui do batalhão da polícia militar e parei aqui para tomar um cafezinho aqui na loja MB Multimarcas do meu amigo Bianchese. É uma pessoa que já está há 20 anos no mercado e olha, só com um carro de primeira linha. É isso aí, né, Bianchese? É isso aí, pessoal. Meu amigo César e meu amigo Gustavo me conhecem também há muito tempo e sabem que aqui o pessoal pode confiar. É isso aí, o Bianchese estava lá na Pedro Zimmermann, ficou lá seis anos e meio e hoje ele está aqui, aqui nessa localização fácil acesso, pertinho do centro de Blumenau, ao lado do fórum aqui da comarca nossa. E Bianchese, só carro de procedência, né? Claro que sim. Quem me conhece, confia. É isso aí, ó. O Bianchese tem essa logo, que é a grande realidade. Quem conhece, confia. Mais um apoiador do programa Fala Presidente.